Mensagem para um dia melhor Você lembra da música Let It Be dos Beatles? Uma música maravilhosa, né? Let It Be é o décimo terceiro e último álbum desse saudoso grupo inglês de rock. Foi gravado entre janeiro de 1969 e março ou abril de 1970 e foi lançado em 8 de maio de 1970. Inicialmente o nome previsto para o álbum era outro, mas acabou sendo o mesmo da faixa composta por Paul McCartney. Paul escreveu em homenagem a sua mãe, Mary McCartney, vítima de câncer de mama. Quando ele tinha 14 anos de idade. À época, a morte da mãe abalou profundamente o cantor. Conta Paul que certa noite sonhou com a mãe dele. Vindo em sua direção e lhe dizendo Let It Be, my boy, Let It Be. Algo como, deixa estar, vai ficar tudo bem. Quando acordou já estava com a melodia da música na cabeça e os versos foram brotando assim do nada. Quando eu me encontro em tempos difíceis, mãe Maria vem para mim falando palavras de sabedoria, vai ficar tudo bem. E nas minhas horas de escuridão, ela está em pé, bem na minha frente, falando palavras de sabedoria, sussurrando palavras de sabedoria. Let It Be, vai ficar tudo bem. E quando as pessoas de coração partido, morando no mundo, concordarem, haverá uma resposta, vai ficar tudo bem. Eu acordo ao som dessa música, mãe Maria. Porque você vem para mim, então não haverá tristeza. Vai ficar tudo bem. Os versos traduzem alegria, alegria ante a constatação de que a mãe vive a imortalidade do espírito e onde quer que se encontre nesse imenso universo de Deus, venha ao encontro dele quando tem algumas dificuldades, quando as dores se tornam superlativas. Muitos filhos como Paul McCartney detectaram a presença generosa de suas mães, de pessoas queridas. Outros podem nem perceber, nem se dar conta. Mas mãe é essa criatura especial que vela sempre, né? Também é uma canção de esperança. Esperança de que um dia todos possam perceber essa realidade. Que tudo é passageiro na terra, tudo passa. E que tudo vai ficar muito bem. A morte separa as pessoas fisicamente, mas ninguém pode separar espíritos que se amam. Porque o amor é indestrutível e tudo vence. Vence o tempo, vence as fronteiras, brilha na imortalidade. E para amenizar a saudade da ausência física, nas asas do sono os seres se encontram em sonhos maravilhosos. E enquanto as horas de sono se fazem, reparadoras para o corpo cansado, o nosso espírito nessa alma sonha nos campos espirituais. Finalmente, depois de dias de separação dos anos de paciente espera, o grande encontro acaba acontecendo. Você já sonhou com alguma pessoa querida da sua vida? Eu tenho certeza que sim. São nossos amores que vivem dentro do nosso coração. Tudo vai ficar muito bem. Eu sei que vai. Bom dia para você.